Aqui é o André do Switch em Brasil No vídeo de hoje eu vou começar a série de ranqueando todos os meus jogos do Nintendo Switch Então como vocês pediram, eu vou fazer de 20 em 20, tá certo? Os jogos da semana são esses que estão aqui embaixo, eu espero que vocês estejam conseguindo ver meu mouse Que são o jogo do advogado, do Bomber Crew, Demo, Doom, Final Fantasy X e XII, Ace Attorney 1, 2 e 3 Final Fantasy X e XII, Final Fantasy XII, Fighting Emblem, Flashback, Just Dance 2017, Mario Kart 8 Mario Rabbit's Kingdom Battle, Mortal Kombat 11, Pokémon Let's Go Eevee, Sentry Road Eternity Shantay Half-Teen Hero, Stains Gate Elite, Super Smash Bros. Ultimate, Valkyria Chronicles 4, Xenoblade Chronicles 2 e Super Beat Sonic Então eu vou começar aqui com o Ace Attorney Collection 1, 2 e 3 Bom, eu meio que já sei o que eu vou dar pra ele, porque ele é um jogo bom, tá certo? Então ele vai ficar aqui pra mim no A O que eu vou dar A pra ele? Eu acho ele um excelente jogo, né, além do fato de ser 3 em 1, né, porque são os 3 aí Sarturns num lugarzinho só Eu curto bastante a série, eu acho uma série bem divertida de se jogar Mas ele é um nicho muito específico Esses são os 3 primeiros, então eu curto bastante, eu acho que vocês vão curtir O jogo graficamente tá bem bonito, é um excelente remake, tá muito bem detalhado no Switch, se você comparar com as versões bem anteriores que quando saiu Com certeza vale a pena conhecer caso você não conheça a série e também não é um jogo muito caro Bom, o próximo é Bomber Crew, que é um jogo indie Eu gosto bastante desse jogo e pra mim ele merece um... um Bzinho, um Bzinho, um Bzinho legal Por que eu vou dar Bzinho pra esse jogo? O Bomber Crew, não só o Bomber Crew, mas vários outros jogos dessa série e dessa empresa são muito legais e bem divertidos Porém, eles são bastante simples e depois de um tempo jogando ele começa a ficar meio repetitivo e meio enjoativo Então ele é muito bacana pra você jogar algumas poucas horas, as primeiras vezes e conhecendo as mecânicas Mas depois de um tempo você meio que enjoa, é mais ou menos por isso, tá? Lembrando que aqui eu tô levando em consideração mais a diversão que os jogos me proporcionam Do que propriamente custo-benefício, nota e etc Não, aqui eu tô levando em consideração o quanto o jogo me diverte Bomber Crew me diverte, mas não me diverte por tanto tempo assim Ah, Dimo... Ah, jogo de música pra mim, gente, não tem como, tá? Eu sou fã, eu sou fã de jogos de música Eu adoro jogos de música Eu não vou dar um S porque eu acharia desonesto Mas Dimo, além de ter músicas sensacionais, a história do jeito que ela é contada dentro do jogo é muito legal É um dos jogos de músicas mais divertidos que eu já joguei disparado Ah, mas se você não curte jogo de música, não é pro seu estilo, né? É mais pro meu mesmo A Doom de Switch é um bom porte É um porte muito bom Ok, vai lá, tá? É um excelente porte É um jogo muito divertido Eu adoro Doom, tá? Mas... Não é um a mais ainda, entendeu? Tem coisas a mais, sabe? Eu sei que você vai ficar puto que eu coloquei o Dimo aqui E eu gosto de Doom Mas é que no meu coração eu não posso dar mais pra ele Manja, porque tem os outros jogos aqui Gente do céu Que a gente só vai colocar lá em cima Ah... Final Fantasy X e X2, tá? O Final Fantasy X é meu jogo favorito da série Final Fantasy Um dos meus jogos favoritos, assim Da série tradicional, eu diria que é meu jogo favorito Mas junto com o que eu mais joguei O Tactics Advents também é um dos meus jogos favoritos Ah... Eu só não vou dar S pro Final Fantasy X e X2 Porque o Final Fantasy X2 é muito ruim Como jogo, como história, como enredo, como tudo É bem fraco O Final Fantasy X é muito superior A história dele é legal Os personagens são muito legais A evolução do jogo é incrível Mas o X2 joga tudo isso pela janela Então por conta disso O Final Fantasy X pra mim merece o A+. Beleza? E obviamente junto com ele, né Final Fantasy XII Que é outro jogo fantástico da Square Eu acho que ninguém aqui discute isso Tem muita gente que fala que o Final Fantasy XII É o melhor Final Fantasy É a edição definitiva dos Final Fantasy Que é o melhor Final Fantasy já criado Eu curti mais o X Mas é uma questão pessoal Eu ainda reconheço que o Final Fantasy XII também é incrível A história dele é muito legal Graficamente, ambientação, tudo do jogo Diálogo É fantástico Eu acho que... Mano, você tem que gostar de Final Fantasy Ah, e agora Esse jogo é complicado, mas É... Vai ser o primeiro S aqui Tá, tá Agora deixa eu explicar que eu vou dar S pro Final Fantasy XII Ele é um jogo cheio de defeito Graficamente falando ele não ficou legal Ele tem um monte de problema com loadings e etc Mas A história do jogo Os personagens O conteúdo do jogo É tão, tão vastamente superior Com qualquer outro... É tão superior a jogos do mesmo estilo, sabe Que não tem como não dar um S pra ele Porque ele vai muito além do que você imaginaria desse jogo É... Os personagens deles são fantásticos São fantásticos, fantásticos Todos os personagens desse jogo são fantásticos As histórias, as missões, etc É muito divertido Conhecer cada pessoa é muito divertido Conversar com seus alunos, etc Mano, esse jogo é muito, muito, muito legal Não tem como não dar um S pra ele Ah... É... É... Assim... Não é um jogo pra mim, entendeu? Eu não me diverti jogando com esse jogo Eu não tenho muito o que falar Eu até gosto de jogos de 16 bits e tal Mas ele é todo travado Todo esquisito Eu acho que pro mundo que a gente vive hoje Não funciona mais Não me diverte Não é um tipo de jogo pra mim que merece nota alta Sabe? Desculpa É... Eu tô ainda sendo bonzinho de dar um C Porque eu ainda entendo que tem pessoas que gostam desse estilo de jogo Ah... De acidente Eu... Eu vou colocar aqui também Na... B também B É um jogo divertido Eu adoro jogar de acidente com... Com... É... Minhas priminhas Quando eu vou pro Brasil, né? Eu tenho primas menores que... Moram perto... É... Perto da... Da cidade da minha avó Elas vão lá me visitar e tal Quando eu vou pra lá E a gente joga Just Dance Se diverte, etc É um bom jogo pra jogar com a família Eu acho ele divertido Eu só não dou nota maior Porque eu acho que... Você tem que ficar pagando a mensalidade do Just Dance Pra ter acesso a todas as músicas Eu acho isso chato pra cacete Eu queria muito dar o S Mas... É só Mario Kart 8 de novo Entendeu? Eu não posso No meu coração Eu queria dar S Mas é só o Mario Kart 8 É... É o meu jogo... É um dos jogos Que eu mais joguei no Switch Eu adoro Mario Kart Jogo com os amigos Jogo com todo mundo Porém... É isso Eu jogo com meus amigos Eu jogo com todo mundo Eu não jogo sozinho Então pra mim A Maya está de bom tamanho Mario Rabbids... É um jogo divertido A mecânica dele é muito boa E bem desenvolvida Mas a história dele é tão tosca Mas tão tosca Que... Carece um pouquinho Tá... Eu sei que vocês vão brigar comigo Mas... Dê... Olha... Mortal Kombat 11 Eu já falei tudo o que eu queria falar na review Tá... A versão do Switch veio feiaça Meio lento Com os lags de input E etc Tá cheio de defeito Não é que eu não curta Mortal Kombat Eu só acho que o do Switch não tá grande coisa Entendeu? E aqui eu tô falando de diversão E basicamente eu não me divirto com esse jogo O modo história é muito simples É... Tudo dele é muito simples Sei lá... Não rolou pra mim Bom, aqui a gente tá levando em consideração a diversão, né? E Pokémon Let's Go é um jogo que me diverte É só isso Eu acho ele muito caro, né? E como eu falei A minha maior reclamação do jogo foi justamente ele ser caro Mas é um jogo divertido Eu joguei muito esses jogos quando eu era criança Saint Row The Third entra no mesmo esquema Se eu for avaliar junto com o preço Ele não vai ter uma das melhores notas Mas só pela diversão É um jogo 70% ali, entendeu? É bem divertido Eu curto as piadas, coisa besta dele Dá pra jogar uma boa no Switch Então eu acho que ele merece a posição dele ali Ah, Shantae Eu gosto tanto de Shantae Vai entrar aqui no hall dos índios que eu gosto Shantae é um jogo incrível A história, a temática Os personagens As conversas As piadinhas Ele é muito bem feito Por isso que eu vou dar um B pra ele Entendeu? Ele merece estar num hall da fama aí Ah, eu não posso dar uma nota maior que isso Porque ele também, assim como o Bomber Crew É um jogo muito simples Assim como o Pokémon Let's Go, por exemplo Também é um jogo muito simples Mas é um simples divertido Ele merece estar ali entre os bons Esse aqui eu não preciso explicar Eu sou fã de Staysgate Sou fã da série Pode colocar Se você perguntar Todos os outros Staysgates vão ser todos esses Eu não tenho o que falar Eu adoro Staysgates Eu sou fã da série Eu acho a história fantástica Os diálogos A animação Tudo, tudo, tudo Esse jogo está impecável Eu adoro É isso Super Smash Bros. Ultimate Então, né? Bom que eu já pego todos os jogos muito bons aqui Porque daí vocês já ficam sabendo, né? Não tem como não dar um S pro Super Smash Ele é a versão definitiva É a melhor versão do Smash Ele faz tudo bom Você tem uma campanha enorme com muita coisa pra fazer Tá toda hora recebendo DLC nova Tem torneio Tem rules Mano, é muito bom o jogo Sabe? Não tem como Não tem o que falar de mal desse jogo Olha Eu não vou dar um S pro Valkyria Chronicles 4 Mas por causa do gráfico dele Não tá muito bom no Switch Mas a jogabilidade dele é muito boa O jogo, a história, tudo dele é muito divertido Eu adoro esse jogo Eu usarei ele bem rapidamente Comprei a edição de colecionadora e tudo mais Ele é um excelente jogo de tático Se você curte jogo de tático Você vai gostar dele Não tem o que discutir Não Vou dar um A Eu adoro RPG Eu gosto muito de Xenoblade Porém A versão do Xenoblade Chronicles 2 Não é a melhor versão do Xenoblade Pra mim É o Chronicles Ou o X São melhores Eu diria que o X E o Chronicles ali Estão pau a pau Por isso que eu não vou dar um S pra ele Porque se fosse pra dar um S Eu daria pro remake do Chronicles Que é um jogo Que eu achei melhor o jogo Quando eu joguei o Chronicles No Wii e depois no 3DS Eu gosto da série Eu acho que a série é muito boa Os personagens e tudo Mas esse ficou faltando novidade Bom, galera Desculpa Eu tive que cortar o vídeo Tá Ah, que como eu tava falando Eu adoro as séries Xenoblade Porém Eu acho que o 2 Não é o melhor Então por isso que ele vai receber o A Ainda assim um excelente jogo Entendeu? Ah, Super Beat Sonic Pra mim Entra no hall da fama Dos jogos de música Eu acho ele inferior ao DEMO Então por isso ele vai receber Um A menos Belezinha? Ah, bom galera É Eu diria que essa semana É uma das mais fáceis de fazer Porque eu peguei jogos Que eu gosto bastante Então eu meio que já saberia Mais ou menos Onde colocá-los Mas conforme for crescer na lista Eu acho que vai ficar Cada vez mais difícil De colocar eles aqui Eu coloquei muita coisa Com o A mais Porque tem vários jogos aqui Que eu gosto bastante O DEMO Final Fantasy Mario Kart Valkyria Tem muita coisa com S também Óbvio São os jogos Que eu mais gosto Da Nintendo E o Staysgate Elite Que eu diria até Que é o meu jogo favorito De todos os tempos Gosto dele mais do que Zelda Breath of the Wild Por exemplo Então Bom Eu vou encerrar essa semana aqui Tá certo Ah Na quarta-feira Eu faço mais 20 E aí Eu vou sempre adicionando A esse cheat aqui E conforme for crescendo Eu vou colocando as linhas Pra lá Pra vocês Né Enfim E aí Aumentando e etc Até encaixar todos os jogos Então é isso aí Se você tá gostando Vai aqui embaixo Deixa um like Deixa um comentário E faça você mesmo Pega os jogos Que eu coloquei aí E falar Eu acho que esse é SX A S A mais A menos B e etc Faça sua própria lista Com esses jogos Beleza Então é isso aí galera A gente se vê Num próximo vídeo Valeu Falou Um abraço Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau